Oi, gente, tudo bem? E hoje eu tô com duas menininhas aqui, ó, meu marido achou, e eu vou dar um jeitinho nelas, né? Porque olha a carinha. E o que a gente faz logo de início? Eu já vou lavá-las com cloro, porque elas estavam no lixo, e vou ver se eu removo essas manchas, né? Eu já sei até mais ou menos o que pode ser. Esse eu acho que é esmalte, esse aqui eu não sei, mas a gente, de tanto arrumar as bonequinhas, a gente já identifica mais ou menos... Esse também eu acho que é esmalte, o que é bom, né? Porque se for esmalte eu consigo tirar com acetona. Eu já consigo até identificar mais ou menos o que são as manchas, porque a gente... Primeiro eu vou tirar essas manchas com cloro, até que as perninhas... Aqui eu não sei o que que é, parece uma cola. Eu não sei o que que é. Esse é plástico, e essa tem um corpinho de tecido, eu vou tirar a cabecinha, vou lavar a carinha triste dela. Não pode ficar assim um bebê, não. Vou arrumar elas, vou deixar elas lindinhas. Vou tirar a cabecinha dessa, essa dá pra lavar inteira, porque ela é... Esse material tipo plástico bolha, e só os bracinhos, a perninha também é plástico bolha. Vou botar assim. Eu não gosto de deixar os bebezinhos assim. Essa tem até uma marquinha na cabeça de cabelinho. Vou lavar elas. E vou mostrando pra vocês o processo, tá bom? E aqui eu já dei uma lavada nela, ó. Eu usei o cloro e detergente, ó. Detergente neutro. Usei uma escovinha. Pra esses lugares mais difíceis, sabe? A orelhinha, aqui o cantinho dos olhos. Pra poder esfregar, né? Agora assim, eu já esfreguei os dedinhos. E agora eu vou usar acetona. Vou usar acetona pra tirar... Isso que provavelmente seja esmalte. E vou colocar em umas bolinhas assim de algodão. E vou passar nela. Eu só não consigo filmar. E passar ao mesmo tempo. Porque eu só tenho uma mão pra abrir. Vou abrir acetona. Preguiça de colocar num cavalete o celular. E às vezes nem foca tão bem. Eu molhei... Ó, já vai saindo, gente, ó. Lembrando que não pode passar onde tem pintado já a sombrancelha e a boquinha. Porque vai sair. Vou passar aqui. A gente percebe que é... Uma mancha que dá pra sair com acetona. Porque quando você lava com sabão, não sai. E assim vai saindo e aparecendo a carinha fofa dela. A carinha fofinha. Não pode deixar escorrer pra... Pra sobrancelha. Nem pra boquinha. Nem pra dentro do olhinho, que pode manchar. Então, deixa o... Meio seco o algodão. Ó, não tá tão molhado. Não vou encostar aqui na boquinha, não. Que a gente precisa dessa boquinha pintada. Vou continuar aqui, gente. Ó, vocês percebem que já saiu grande parte. Até que eu fico até menos triste quando está assim com... Ó, com esmalte. Porque o esmalte, olha, sai que é uma maravilha com acetona. E eu tento de tudo. Se não sai com acetona, eu tento com o removedor. Eu tento com... Qualquer coisa que tenta sair pra tirar a tinta, sabe? Vou continuar aqui, gente. Só vou dar uma pausa. Está ela. Agora eu vou passar aqui na azim. Ó, usa essa aqui. O narizinho dela. Lembrando que também não pode passar na sobrancelha e nem na boquinha. Que tira o narizinho dela. Tá azul. Essa parte aqui é toda azul. A Akinazi tira a tinta também da boneca. Não pode passar. Passar no narizinho. E ela vai pro sol agora. Pode cobrir. Coloca ela lá no sol. E aí já a gente volta, tá? Agora, enquanto a outra toma sol, eu vou... Mexer nessa aqui. E ela é da Cotiflava, ó. A cabecinha. Agora eu vou limpar ela. Vamos lá, gente. E aqui eu já limpei ela. Olha que gracinha esse rostinho. A bochechinha. Ficou bem limpinha. Fiz o mesmo processo com a acetona. Também usei o cloro. E nos cantinhos difíceis eu usei uma escovinha mesmo. Olha que gracinha. Agora eu vou secar ela. E vou maquiar. O corpinho dela eu já tô lavando. Já tá no varal. Agora vai começar a hora que eu mais gosto. O meu lápis. Olha a minha caixa, o estado dela. Tem uns 100 anos já que eu tenho esse lápis aquarelado. Já fiz esse lado. A sobrancelinha. Vou usar esse marrom. Vou dar uma apontadinha. Vamos ver se eu consigo mostrar. Que precisaria estar segurando... A cabecinha dela. Mas é assim, gente. São pequenos fiozinhos. E a gente vem trazendo aqui pro cantinho. Eu precisaria mesmo estar segurando a cabecinha dela. Porque eu tô segurando só com uma mão. Olha, são fiozinhos. Aí leva pro cantinho assim bem levinho. Porque ela é uma bebezinha. Não precisa de uma sobrancelha grossa. Nem muito forte. Se a gente errada pra fazer de novo, é só tirar com água. Fica assim, ó. Aparecendo a minha esfumadinha. Deixa eu... Dar uma pausa aqui pra arrumar, né? Ó, mas acho que ficou boa. Lá tá com uma marquinha aqui que parece de cola. Mas não tem problema que eu vou colocar cabelinho. São pequenos fiozinhos assim, ó. Deixa você ver se vai focar. Tá vendo? São pequenos fiozinhos. Mas tem que treinar. Porque... Não tá focando. Tem que treinar, gente. Porque sobrancelha, sabe? É complicado sobrancelha. Mas vamos treinando e vamos fazendo, né? Pra bochechinha eu vou usar esse aqui. Lembrando que na sobrancelha eu usei ele seco. Não precisou molhar, senão ela fica muito forte, pesada. Aqui eu dei uma molhadinha. E vou fazer assim, gente. Tem gente que não gosta quando eu faço isso aqui, mas... É assim que eu faço. Ó, eu vou só espalhando pra ficar vermelhinha. Lembrando que esse aqui, esse material é um vinil siliconado. Então, ele... Se não fizer isso aqui rápido... É... Mancha, né? Então, eu tô fazendo aqui, mas vocês fazem... Façam no potinho. Colocando um pincelzinho. Eu só dei uma molhadinha e tô agora espalhando. E como a mão aqui tá bem difícil, mas tudo bem. Ela vai ficando bem coradinha. É só onde a gente quer, sabe? Quer no narizinho? Bota um pouquinho. Espalha. Quer no queixinho? Bota um pouquinho aqui. Espalha. E sai, viu, gente? Esse... Deixa eu dar mais uma molhadinha pra ele. Olha aqui. Esse... Esse vermelhinho, depois que com o tempo sai, a gente reaplica. Porque... É um lápis, né? E se passar muito forte, ele mancha, viu? Não é porque ele é aquarelável que ele sai com água. Eu já passei. Agora vou abaixar a luz pra mostrar. Ela já fica vermelhinha, ó. Olha a bochechinha, que bonitinha. Ficou bem vermelhinha. Espalha bem, ó. Pra não ficar marcado. Narizinho também. Já tá uma carinha lindinha. Que bonitinha. Vou tirar menos a luz. Deixa assim. Assim. A bochechinha já coradinha. Agora eu vou ver se eu acho uns cílios pra ela. E, gente, agora eu vou usar o... Ó. Verniz. Impala. E ele é tipo um... Ele é um esmalte, gente. Só que dá pra usar tranquilamente. Deixa eu ver se eu não derrubo. Já passei nos olhinhos. Olha como ficou brilhante. É bem pouquinho que passa, gente. Passa uma camadinha só. Ó. Tô tirando aqui ele. Ele é meio assim lilásinho, mas ele não fica lilás. A hora que aplica. Tô passando a boquinha dela. Passou uma camadinha bem fininha, pra ficar mais brilhosinha. Deixa eu tirar a luz pra mostrar. Vou focar. Passei só uma camadinha fininha, ó. Não precisa deixar pingando. Olhinho eu já passei. Vou passar de novo só pra mostrar pra vocês como é fácil. Eu coloquei ela no meu colo. Pra conseguir segurar ela. Ó, quase não tem nada no... No pincel. Pincelzinho aqui do... Ó, passei. Esquece, gente. Não precisa passar mais, ó. Não volta, porque ele seca em segundos. Vou passar de novo aqui, ó. Tira o excesso do... Tira todo o excesso, porque ele é bem líquido. Passou uma camada, eu tô passando duas, porque eu já passei aqui. E eu vou vir, acho que daqui pra cá, quer ver? Porque eu acho que é mais fácil. Ó, eu virei a cabecinha dela. Não deixa pingar, gente. O esmalte. Deixa eu pegar daqui, pegar mais perto. Aqui. Pra cá. E basta. Só isso. Vim pra onde ficou com o excesso. E só. Deixa eu pôr assim, ó. Aqui eu vou colocar cabelinho nela, então acho que vai cobrir essa marquinha. Eu não sei se saiu... Se rasparam no chão e saiu a proteção que é do vinil, né? Olha que fofinha. E eu tô com vários cabelinhos aqui. E vou ver qual que eu vou colocar nela. Eu tenho vários, olha. Eu tenho preto. Esses aqui são canicalon. Eles são de caixinha. Eu tenho branco, branco mesmo. Tem assim, ó. Meio marronzinho. Tem esse clarinho, que eu acho que é esse que eu vou colocar. Caixinha. Eu tenho preto, ó. Esse preto aqui é minha prima que me deu. Eu tenho um tampão de preto. Preto. E olha esse cabelo aqui. Parece cabelo de verdade, olha. Olha a fibra desse cabelo. Esse eu comprei pra minha riborne e sobrou. Eu apliquei nela. E sobrou esse tanto, mas só que não dá. Eu acho que daria pra colocar numa barba. Numa riborne não daria pra colocar, porque vai bastante, ó. Ele é bem compridão. Nossa, mas ele parece muito um cabelo humano. Tem uns cílios também. Vou ver qual que eu coloco. Eu vou colocando os cílios. Aí eu vou cortando. E vou colocando nas bonecas. Aí vai sobrando. Vamos ver se algum vai caber nela, porque ela tem um olho muito pequenininho. E até verde, ó. Um canicolão verde, que eu já coloquei numa boneca minha. Tem uma cinta bem tira. Tem uma caixa aqui cheia de baguncinha. Os cabelinhos, os lacinhos. Eu deixo tudo aqui, ó. As fitas. É uma bagunça mesmo. E esse aqui, que é também um marrom. Um marrom um pouquinho mais claro. Vou ver como que eu coloco. E aqui o canicolão. Eu vou colocar. A cola. Minha cola está acabando, inclusive. E a tesoura. Só que eu não vou conseguir colar e filmar ao mesmo tempo. Então, eu vou mostrar lá quando ela estiver já coladinha. É facinho, gente. Naquele mesmo esquema de... Eu já até ensinei em outro vídeo aqui. Quem não viu, volta um pouquinho aí os vídeos no canal. Essa cola, ela é bem grudenta. Então, tem que aplicar. Ó. Como eu vou vir até aqui com os cabelinhos, eu vou aplicar aqui. Aqui também na... Essa parte aqui, pertinho da orelha. Vou colocando. Sem medo nenhum, porque... Eu já fiz várias vezes. Eu coloco assim, devagar. Então, eu vou colocar aqui na frente a cola. E depois eu vim com o cabelinho. Vou colocar mais aqui, que eu quero um cabelinho que caia aqui pra frente. Vou fechar a sacola, porque a sacola, ela derruba. Cabelinho aqui. Por esses cílios pra cá. E eles ficam assim, guardadinhos já, tudo assim, ó. Sabe? Mas tem muito aqui, ó. Parece que tem pouquinho, mas tem muito, 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 muito. Vou tirando ele do saquinho. Acho que é melhor pra mostrar. Tirar uma quantidade boa do saquinho. Olha que fofo. O pessoal pergunta onde eu compro. Vende em... Papelaria, talvez. É esse tipo armarim que vende... Vende caderno. Que vende durex. Ó, eu tirei bastante já. Vou só colocando. Só pra mostrar, gente, pra vocês aqui, ó. Vou depositar o cabelinho aqui. Já vou fazendo assim, pra ele ir colando. Ele se adaptando, a cabecinha. Simples assim. Agora eu vou dar uma pausa, gente, porque, ó. Eu preciso das minhas duas mãos livres pra ir colando. Mas é isso aqui, ó. Aquele esquema aqui na frente que eu já falei, que aqui é só cortar, pra ficar o... O caixinho, ó. Corta. E aí está um caixinho soltinho, ó. Um caixinho que vai ficar caidinho aqui na frente. Assim. Agora eu vou dar uma pausa pra colar o restante aqui na lateral. Eu preciso ir apertando assim, ó. Pra ele ir colando. E tá ficando fofinha. Aqui está ela, gente. Terminei de colocar o cabelinho. Deixa eu aumentar um pouco o brilho. Ó, terminei. Coloquei um brinquinho de estrelinha. E agora eu vou... Ah, coloquei cílios também. Esse cílios é de tira. Então, ele... Dá pra recortar o tamanho que a gente quiser, né? De um pedacinho, eu coloquei no olhinho dela. E ele é pra boneca mesmo. Ele é próprio pra boneca. E agora eu vou pegar o corpinho dela, que tá no varal, já secou. E vou colocar a cabecinha no corpinho. Eu coloquei esse laço. E quando ela balançar a cabecinha, ó. Os caixinhos balançando. O olhinho ficou bem brilhante. Oi, filha. Ela veio aqui, minha filha. O que você queria, filha? Ficou curiosa. Aí agora eu vou colocar o corpinho nela. E vou procurar uma roupinha também. Uma roupinha pequenininha. Outro brinquinho. Esse brinquinho brilha bastante. Vamos lá procurar uma roupinha agora. Pra terminar e ficar mais fofinha ainda. Olha a carinha, gente. Não ficou um amorzinho? E, gente, agora sim eu terminei. Peguei uma roupinha emprestada com a irmãzinha dela, que tá aqui. Ela emprestou, por enquanto. Essa eu também retorei, gente. Também era do lixo. Olha o cabelo, como ficou lindo. E ela ficou assim. Peguei essa roupinha emprestada. Eu ainda não tenho sapatinho. Pra ela. Consegui tirar aquela manchinha que tava aqui. E ficou fofinha. Ó, bonitinha. Coloquei esse lacinho aqui. Toda limpinha. Toda cheirosinha. E a irmã dela tá lá tomando sol ainda. A irmã dela, acho que vou ter que deixar pra outro vídeo. Senão esse vídeo vai ficar muito longo. E é isso, gente. Ficou bonitinha, né? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Beijo a todos e tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém.